Perigo de usar maquiagem em excesso. Uma pesquisa mostra que as mulheres são as que mais sofrem, claro, com as doenças dos olhos. Pode dar uma alergia grave. Alguns sintomas dessas doenças, como olhos secos, vermelhos e coceira e até alergia, podem indicar uma inflamação, que tem um nome complicado e que precisa de cuidados. Jaqueline toma cuidado na hora de passar o lápis nessa parte que quase encosta dentro dos olhos. É que há alguns meses ela teve blefarite, uma inflamação causada pelo entupimento das glândulas que ficam nas pálpebras. Primeiro começou a coçar muito, coçar, coçar, meus olhos começaram a ficar vermelhos e foram os dois. Não foi só em um não, foi nos dois que eu tive. Só que o terçol deu só no olho direito. O levantamento feito por um instituto de cuidados com os olhos de Campinas, no interior de São Paulo, aponta que as doenças oculares são até 50% mais frequentes na população feminina. A blefarite, por exemplo, que é a inflamação das pálpebras, atinge três mulheres a cada um homem. A maquiagem e a oscilação hormonal que desregula a oleosidade da pele são os principais motivos das mulheres sofrerem mais com esse tipo de irritação. Nós podemos ter uma disfunção na produção da oleosidade causada por essas glândulas, pela função hormonal e também temos o aspecto mecânico que muitas vezes o cosmético acaba inflamando a pálpebra. Ela pode apresentar um quadro alérgico, uma inflamação que leva a esse distúrbio dessas glândulas. Olhos secos, coceira, vermelhidão e inchaço nas pálpebras podem ser sintomas da blefarite. O tratamento vai de lavagem dos olhos com shampoo neutro até o uso de antibióticos. Se não for tratada, a doença pode se agravar. Nós temos também queda dos cílios, uma inflamação, uma maior vascularização já da rima palpebral. São casos que às vezes têm um tratamento mais difícil. E para evitar a inflamação, é importante retirar totalmente a maquiagem na hora de dormir. Os pincéis, que também podem transmitir bactérias, devem ser lavados. Lavo bem com sabonete antibactericida, tonifico os pincéis e logo em seguida eu borrifo com álcool 70 e deixo secar naturalmente. Jaqueline aprendeu a lição e continua vaidosa. Passo um lápis, dou uma esfumada, um batonzinho, mas uma coisa mais leve. Mas não abro mão.